A ideia é a opinião dele, que nem Marli Marley fala dele. Obrigada, Natan. De nada. Eu não tenho o que falar. Pra mim você é perfeito, mas muito obrigada. Obrigada mesmo. De nada. É, Gistadeu, é duro, hein? Uma voz bonita, falando bonito de você. Aí vem um bode velho agora. Natan, isso não foi bem, não. Primeiro porque... E vou dizer pra você por quê. Algumas modulações que você fez durante a canção, você colocou determinadas melodias na voz que meio que trombaram um pouco com a harmonia da canção. Você tá entendendo? E essa interpretação tua é aquela interpretação que a pessoa leiga acha que você cantou muito, que você abriu a voz, fez aquela... Botou nessa canção, inclusive que essa canção é horrorosa, parece trilha de desenho animado. Dá licença. Não é isso que tem julgamento aqui. Dá licença, acabei de falar isso aí. Seu Raul, olha. Natan, Natan, o que você tem... Um abraço pro pai de vocês também. Um abraço pra vocês. Então, essa... Essas melodias, essas melodias, elas trombaram um pouquinho com a harmonia da canção. Você também deu uma pecadinha na parte rir. Tudo, tudo. Você é o único que sabe de tudo. A única que ele errou. Eu não sei se tem outra pessoa que sabe de tudo, mas eu certamente sei. Tchau. Obrigada. Obrigada.